Você passou a entrada do aeroporto, você segue daquela retozinha na frente. Sei, sei, sei. Se você tirar na frente, você faz assim, você tem RD. RD, já vi. Aqui tem aeroporto? Não tem reto, mano. Não. Papo reto? É, aqui você me trouxe um jatinho. Tem até assim, ó. No aeroporto, você vai direto pra sua casa lá no aeroporto. Aqui é coisa de... Ah, então eu vou voltar de novo. Já começaram com a caixinha, já começaram. Caixinha, 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 já começaram, já. O senhor vai lá no RD, que é amigão da gente. Você é, Rafael? Eu quero fazer um passeio de burro, o senhor me que mandou. E já te esqueci, seu amigo. Começaram, já. Começaram. É, Rafael o nome dele. Rafael, deixa comigo. Pode ir lá, que vocês alunos na hora. Chate, o que eu tenho ultimamente? Fechou. Lógico. Opa! CNH, DNH, a RAIS, tudo. Nós temos tudo. A marina fica em cima, né? Fica. Eles ficam em cima? Fica a marina, filho. Que foda, né? É foda. E se nós molhar o... E se nós molhar a mão deles. Não, eu vou vir pegar amanhã. Vou pegar amanhã. Rafa, eu peguei essa cerveja. Amor, então tá. Beijo, beijo. Valeu, Ramon. Abra essa cerveja aí pra mim. Vamos logo fazer o seu. Então, abra essa cerveja pra mim. Se não, você até serve essa cerveja. Oi, jovem. Pra milim. Hã? Picanha? Picanha pra milim. Eita porra, calma aí, velho. Vamos ali dentro. Calma aí. Calma aí. Calma aí, vamos ali dentro. Não aconteceu nada ali, velho. Calma aí, não. Não vem, não vem, não vem, não vem. Calma aí. Vai lá, vai lá. A funcionária vai conhecer você, já. Vem aqui, mano. Tá na ré, cara. Tá na ré, cara. Vamos lá, velho. Você é louco. Olha lá. Viado, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, velho. Tá aí, ó. Não, não é civil, não. Nós é do DEC. Você é doido, né? Nós é do DEC. Vamos lá, tá morrendo agora. Olha, meu Deus do céu. Polícia civil. Chega no céu da porra, mano. Chega, acha que eu vou desligar. Eu não tô a ser casada, velho. Não dá ruim de louco. Bota no P. Quem? Quem? Vem que eu vou lá desenrolar. Mostra, a gente pode alugar esse bug aqui? Ele não é cantor de rap, né? Não pode alugar esse bug? Gênio. Ei, esse aqui é jogador, esse ali é cantor de rap. Ó, esse aqui é cantor, aquele ali é cantor de rap. Eu canto funk. Você é funk, né? É, eu me vi a virtude mesmo aí, já. Bom, hein? Lógico. E a SP? Qual é a SP? Não, não, não. Eu curto essas músicas quase. Ah, é nada. Eu só curto mais... Dentro da Hilux. Ela vem, 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 ela vem. Eu tô ouvindo uma corretta aí. Como é o nome da música, você falou agora? Dentro da Hilux. Já, eu curto quase todo dia. É? É ele que canto. É o que canto, pô. Eu sei, eu já vi você em algum lugar. É, caralho. Ele é foda. É ele. Já vi você em algum lugar na internet. Se tem internet... Aí, ó. Se tem internet, conhece nós. Viado, o gênio tá on fire, viado. Olha as ideias, mano. Documentou. Só pegar o watts, deve abrir pra bigar. Esse é o meu, louco. Cadê o meu? Cadê o meu solar? Aqui. Viado, você vai ver que vai ter... Que Flamengo, caralho, que é Corinthians? Palmeiras, que Flamengo, caralho. Ei, você é de São Paulo, né? Mas é paulista. Segura que o Flamengo é da porta. Tem o que vem, hein? Será? Tem mais. Você é o Flamengo? Mas é o melhor dos times que tem. É Flamengo e Palmeiras, não é? É. No Brasil, é. Ah, no Brasil é, né? Porque Flamengo é tudo que me tira. Tudo time que eu vi o Botafogo, Deu muito mole, não foi? Um pouquinho dos cinco. Deixa eu falar pra mim. É o time de ser campeão, né? Não é, cara. Não é. Você vê, você vê o Fluminense. Mas ganhou a Libertadores, porque pouca gente deu... Flamengo deu mole também. O Palmeiras deu mole. Se não era pra ser Flamengo e Palmeiras. Um dos campeões dois, não é não? Verdade, cara. Na Botafogo, todo mundo dizia Botafogo. E isso aí, tem menino, não sabe nem pra onde vai. Ah, começou, ó. Os times só... Os times só... Quem é os dois melhores times do Brasil hoje? São Paulo e Palmeiras. São Paulo. O Fluminense não ganhou mesmo, assim. O cara daquele treinador doido. São Paulo. São Paulo. Ele é meio doido, né? Não, é doido dele, porque ele mora aqui, passa aqui direto aqui. Ele mora em Búzios? Tem casa aí. Sim. É muito doido. Ele passa aqui, tu tem que ver a tona disso, caminhando. Andando? Andando. Ele anda por aí, mas menino, né? Sim. Porque aqui em Búzios é foda. Búzios, ninguém dá ideia pra ninguém. Aqui é de boa em Búzios, aqui é de boa em Búzios. O Davi de Neymar vai chegar aí, né? Vai. Vai chegar aí. Ninguém nem vai dar ideia pra Neymar. Vai descer aí. Vai descer aí, desce tudinho. Você viu o senhor? Vai descer aí? Vai descer aqui, é hoje. É, vai descer aí. Não sei se ele já chegou já. Ainda não. O senhor ganhou esse menino? Pra nada. Isso, tem que descarregar os bagulhos. Ô, Gelo, bora. Tem que descarregar os bagulhos, mano. Por que você não chega ali? Calma aí, pô. Chega que tá ali no meio. Fiado, mano. O Gelo tá de brincadeira. Vocês vão lá em Rafael mesmo? É, lógico. Vai lá. Eu vou lá, não. Vai buscar o bug amanhã. Pode ir pra. Vocês vão lá em Rafael, Fernandes. Irmão, ele tá pegando o ato da menina. Fernandes, seu nome? É. Fechou. Aí ele vai ali. Tem várias, você escolhe. E aí, minha aliada? Vamos voltar aqui. Hã? Vamos voltar aqui. Não, mas nós estamos. Vai pegar o bug amanhã, pô. Tá. Escolhi o galolinho pra ele. Vai fazer uma fotinha comigo amanhã. Tá combinado? Ei, o outro. Você é casada? Você é casada? Olha lá. E o outro já tá todo assanhadinho. Ô, viado, a mulher é casada. Vem, entra no carro. Vambora. Vem, olha só. Amanhã volta aqui, hein. Não, tá certo. Olha que perigo. Corintiano, parceiro. Como que o Corinto é esse ano? Quase ir. Chamou lá no Whats? Vem, vem. Quase ir. Opa, só alegria. Pegar um bug em pó. Viado, a mulher é casada. Você chamou no Whats? Eu achei. O que que tem? Você é casada? Namoro. Você não namora? Namoro. Olha lá, é bagulho de trampa, o idiota. Viado. Vamos embora, pelo amor de Deus. Que perigo, velho. Cadê a mão? Nossa. Só passeando. Vamos lá. Tá bom. Fechou. É nóis, um abraço. Fechou. Fechou, é nóis. Já mais tarde nós vamos ver aí com o Neymar aí. Chamar um chão com o Neymar. Falou, meu parceiro. Dá um salve aí, fala aí, velho. Dá um salve aí pra família, todo mundo. Isso aí, meu amigo. Um abração aí. Tamo aqui com o nosso amigo aqui, Paulista. Tamo junto. Tudo de bom, meu amigo. Um abraço. E amanhã nós chamamos aí, tá bom? Nós estamos mais que juntos, hein, meu parceiro. Tá bom, eu briguei. Sem porra. Sem porra, esse cara de outro. Sem porra. O Rogério já escaralhou. Like, o modo foda-se. Nem é nem modo Neymar, nem modo nada. Toda hora que você fica perguntando, esse bagulho é casado, velho. Não tem que perguntar, não. É só não saber, né, gudai? É só não saber, viado. Deixa rolar, gudão. Pô, até então não era, velho. Passou o... Pera aí, mano. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Até então não era, velho. Pera aí, mano. É só chamar que ela vai. Deus me livre. Não, pai, não. Ele não vai fazer nada. Dá uma correndo, pera aí. Amanhã vai lá quando nós ir lá tomar. Eu tô vendo, rapaz. Pelo amor de Deus, mano. Segura lá, segura lá o caminhão. Segura lá, segura lá. E aí, eu vou falar pra você. Olha lá, ela tá olhando, ela também tá olhando. Pede o ato dela. O quê? Ah! Você é de Goiânia? Tá fazendo o que aqui? Vamos passear com nós. Não, gente com nós. É nóis. Falou. Você vai comigo, velho. Fala, tubo. Valeu, meu braço. Eu vou falar de contexto é pica. Esse cara aqui tá dominando algoritmo. E aí, eu vou falar de contexto é pica. Aqui tá dominando algoritmo. E aí, eu vou falar de contexto é pica. Eu vou falar de contexto é pica.